Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a si, ao Presidente da Primeira Comissão, bem como ao Sr. Ministro e à sua equipa. Começaria por reiterar que este orçamento para 2019 é um orçamento de continuidade e de consolidação orçamental, que mantém uma linha justa de reposição de direitos e de rendimentos que a direita retirou aos portugueses, e é também um orçamento que abre uma trajetória de futuro. Os portugueses de facto estão melhor porque hoje há mais e melhor emprego, há menos precariedade do que aquela que herdamos. Há crescimento económico e há rigor nas contas públicas. Não foi preciso aprovar nenhum orçamento retificativo. Quatro orçamentos de Estado sem retificativos. E há menos desigualdade social por via da reposição de rendimentos e por via de um Estado social mais robusto e com menos pobreza porque temos vindo a inverter as desigualdades e a pobreza, em particular a pobreza infantil. E há mais investimento neste orçamento e nos anteriores, uma vez que colocámos mais de 200 milhões de euros no sistema ao longo destes quatro orçamentos. É um orçamento que cresce na residência interna cerca de 6,1% e por isso é um bom orçamento para a segurança, um bom orçamento para a proteção civil, para a estrutura de socorro com mais infraestruturas, porque não podemos esquecer os 69 quartéis remodelados, mais de 31 milhões de euros de investimento, e o reforço das transferências para as associações humanitárias de bombeiros com cerca de 3 milhões de euros neste sistema dos bombeiros voluntários. Senhor Ministro, o Orçamento para a Segurança Eterna é de facto um bom orçamento e é um bom orçamento que reforça a participação democrática, porque precisamos que cada vez mais os cidadãos possam participar nas eleições, nos sistemas eleitorais, para que também a democracia fique mais robusta. E por isso queremos saudar o alargamento do voto antecipado, que promove também neste momento, em termos de medidas e neste orçamento, a preocupação com a inclusão eleitoral, com as matrizes em brail, uma medida que de facto cumpre o nosso programa eleitoral e a inclusão ao nível eleitoral. Não posso deixar de referir também a questão do projeto piloto do voto eletrónico presencial. Foi escolhido o Distrito de Évora, perguntava porquê e também qual o valor do investimento para esse importante projeto piloto, sem descurar também a desmaterialização dos cadernos eleitorais. Ou seja, há aqui um grande reforço, que é um ano que tem três atos eleitorais de grande importância, é também de facto aqui bem sublinhado neste orçamento esta importância da participação democrática no processo eleitoral. É também um bom orçamento porque valoriza as forças de segurança, que investem em segurança e proteção civil, e num Portugal que nós queremos mais moderno, mais seguro, mais defensor das liberdades e garantias e também mais descentralizado. A verdade é que, de um ponto de vista da criminalidade geral e também da criminalidade em especial violenta, entre 2008 e 2017, um esforço de todos os governos, há uma descida de 18,8% e também o crime violento desceu 8,7% em 2017 e os números de 2018 são também números muito encorajadores. Não é à toa que somos hoje considerados um dos países mais seguros do mundo e por isso também temos sido, de facto, antiteriões de grandes eventos internacionais que mobilizaram muitos milhares de pessoas e há que saudar aqui os homens e as mulheres que todos os dias fazem a diferença nas forças de segurança. E a falar, Sr. Ministro, da valorização das forças de segurança voltando a reiterar aquilo que tem acontecido ao longo desta governação e que também se espelha neste Orçamento de Estado, ou seja, há uma preocupação de diálogo constante e permanente com os sindicatos e com o Governo e isso esteve patente no recente acordo que permitiu pagar em período de férias os suplementos remuneratórios aos agentes da PSP e GNR. A partir de 1 de janeiro de 2019 estamos a falar de 10 milhões de euros ou, na atualização, ao fim de 18 anos dos suplementos para os piquetes de prevenção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Reiterar também que a PSP, a GNR e a SEF têm 37 mil elementos que vão progredir na carreira até 2020 com uma carga orçamental de 40 milhões de euros. Os 20 mil elementos da PSP, da GNR e do SEF irão reunir requisitos para um novo posicionamento remuneratório e promoções, o Sr. Ministro já aqui referiu, 1.500 na PSP e 1.846 autorizados na GNR. Também a GNR viu uma pretensão sua antiga reposta que tem a ver com os seus dias de férias, mais três dias de férias por ano, em virtude da sua avaliação e mérito. O Sr. Ministro perguntava-lhe, além deste esforço assinalável que temos que reiterar, com dimensão financeira assinalável, o que é que podemos esperar no futuro também em termos de vagas para a PSP e a GNR, visando compensar a perda líquida de efetivos, a questão da conclusão do PrefPAP, bem como a questão também do concurso para o SEF, concurso externo, quantas vagas. Para ir terminando, Sra. Presidente, em termos de políticas de prevenção, pedia que nos pudesse falar sobre aquilo que tem sido todo o balanço da nova geração de contatos locais de segurança, que sob a esga deste governo iniciou com 24 municípios, como é que estão o MAI município, o MAI bairro, o MAI cidadão e qual também o impacto do MAI cidadão em CERPA em termos dos trabalhadores sazonais. Para terminar, em termos de imigração, saudar aquilo que foi quer a alteração recente, quer o decreto regulamentar de nove de 2018, teremos uma simplificação nas autorizações de residência para jovens que querem estar no ensino superior, para os trabalhadores sazonais, o TEC Visa e também a preocupação em regularizar os cidadãos que estavam aqui em Porto Aula trabalhar, inseridos no mercado de trabalho há mais de um ano. É o olhar humano e a matriz humanista que caracteriza este governo. e irei depois nas perguntas de dois minutos falar das questões do asilo e dos refugiados. Mais uma vez, para terminar, se as nossas ações são a nossa essência, Padre António Vieira, as nossas escolhas dizem para onde queremos ir. E este é um orçamento de escolhas. Escolhas do bem-estar, na segurança e na afirmação de Portugal no mundo, desenhando políticas de imigração e de asilo tolerantes e solidárias. Muito obrigada.